Estou com ele! Se não, faça o que eu fiz ontem na estrada! Aí eu perco o emprego aqui! Aí, rapaziada, histórias do Crack Neto, que são minhas histórias. Histórias que são polêmicas pra muitos, pra mim não. E a gente vai contar pra vocês, e eu vou contar pra vocês, pra que vocês possam saber a verdade. Foi até com o meu irmão Richard, cara. Eu liguei pra ele e eu não quis assistir o jogo. Eu não quis assistir o jogo, porque eu não aguento. E eu fui levar o meu filho, que morava com a mãe dele. Nesse meio tempo, quando começou o jogo, eu fui nesse meio tempo. Tava voltando de Campinas. É Corinthians na estrada! Eu falei, ó, Richard, só me liga se o Corinthians for campeão. Se não for campeão, você não me liga. Tanto é que o meu irmão ligou na hora que o Fagner foi bater o pênalti. Aí o Fagner erra. Eu nunca mais assisto nenhum jogo do Corinthians com vocês. E ele começou a narrar pra mim o jogo. Eu falei, vai tomar no c******. E desliguei. Aí depois o meu irmão ligou de novo. Aí ele falou, pô, ganhou. Aí, pô, eu tava na estrada voltando. Porque a gente tava assistindo música. Foi pros costamentos. Porque eu fiquei louco, cara. Lá, 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 lá. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Toda estrada. Chupa, chupa, chupa. Toda estrada. É Corinthians! Corinthians! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Chupa, chupa, chupa. É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians veloso, cabelo de boneca do c******. Aqui, p******. É Nuri... É Corinthians! Chupa! Chupa! É Corinthians! Não!